Tá piscando, tá piscando, tá gravando, mano Sobe, sobe, rapaziada Começando mais de um vídeo pro meu canal, mano E hoje é o seguinte, mano Nós vai tentar Limitar A 300, mano E lembrando, mano, tá sem filtro Tirei o filtro pra testar, mano Diz que dá uma performance A massa A mais, né, mano Vamos ver Seu John A que ganha 20 cavalos a mais Não sei o que, né Mano, mas o que eu percebi Andando sem filtro O ronco, tipo Fica, tipo, muito mais massa, cara Bem mais massinha E outra coisa Vamos calibrar o pneu Outra coisa Eu percebi que ela, tipo, limita mais antes Tipo Chega, tipo, pra cortar antes, mano Ela sobe o giro muito mais rápido Calibrar os pneus, né Não podemos perder nada de desempenho, né Eu já consegui Eu também não limitei a minha Desde que tudo eu mostro Vamos calibrar, Joe O verão já Já colocava 40 libras Sério? Você anda mais, cara Ah, mas não adianta, né É certo pelo certo, né Não adianta querer loquear, né Se é 29, você manda o manual 29 e 29, né Não tem o que querer loquear Quanto que tá a minha? 29, mesmo? Nossa Já ia perder uns Uns 3 por hora Opa, opa Tá quente Beliscou, piscê? Mordeu? Nossa, eu não engraxei a correia Isso vai perder uns Uns 5 por hora De 33, não é? É esse? É o que manda o manual As instruções Onda aqui Nossa, eu ponho com passageiro Aí você quer ganhar vantagem, né É Mentira, pio Eu também ponho Nunca você sabe o dia da manhã, né É Cara, eu acho engraçado, mano Que o acelerador do John A É bem mais macio que o meu, mano E olha que eu engraxei ele hoje Ainda tava travando Um plasticozinho Que tava aqui por dentro Tava segurando Eu desmontei Lubrifiquei Joguei um óleo por dentro dos cabos Do embreagem também Agora tá filé, mano Partiu, então? Cê tá doido E vamos tentar limitar ela, né, mano E vamos ver Quanto por hora pega em cada marcha também, né, mano Ó, mano O giro sobe muito mais rápido, mano O contador ali Cê tá doido Nossa senhora Índio Vamos ver Aqui tem uma retinha legal, mano Só que ali tem uma subidinha também Vamos ver, mano Cortei em quarta 126 Ó, 140, mano Na subida Tem que ser na descida, mano Senão não vai, mano Vamos ver, mano Tô em quentinha Quinta marcha, mano O cara Ameaçou aqui, mano Porra, mano Eu pensei que o cara ia parar, mano Bem na hora ele Ó, o Johnny vagabundo me passou Cento e quarenta e dois Cento e quarenta Cento e quarenta e quatro Cento e quarenta e quatro Em quarta, corta, mano Quero ver cortar nas outras marchas, mano Cento e quarenta e sete Cento e quarenta e seis Ó, mano Mas cento e quarenta e sete, mano Antes se sofria pra dar cento e cinquenta Mas não, claro, não chegou nem perto, né, mano Vamos ver, mano Tô em quinta Cento e quarenta e quatro Mano Nossa, que vento Não vai limitar, mano Quanto? Cento e trinta e quatro Bom, mano Cento e quarenta e sete Cento e quarenta e sete Mas não Ah, só que eu não tava, tipo, bem chutado Porque a gente era E é difícil Aqui cento e quarenta e quase em tudo, mano E sempre cento e trinta e Seis Antes Tipo, acho que ganhou Uns quatro Quilão de por hora a mais, mano Aqui é muita pouca descida É Nossa, mas naquela descidona lá do Dentro do barco É, nossa Aquela descida é massa, cara Lá que eu limitar o Oi? Lá é o limitar o Minha moto aí Eu nunca consegui limitar a minha ainda, mano Aqui ela tem as decididas Mas já tem uma subidinha Aham Já perde a potência A potência, hein Foi a vez que eu peguei mais agora É 124 Vamos voltar? Vamos voltar Ué Vamos fazer calçamento ali Vai ficar massa Vamos ver Ó Vocês tão vendo aí, mano Cortar em terceira Quase cem, mano Em terceira Vamos cortar em quarta Acho que deu 126 Se eu não me engano, mano Vamos ver quanto que vai dar, mano 139 141 140 Ó, mano Mas o desempenho dela Tipo, tá mais legal, mano Tipo, tô numa subida, mano E tá 133 135 Ó Tirei um pouco a mão Agora vamos de novo, mano Vamos ver Quero pelo menos 150, mano Mas vai ser difícil Vamos ver Vamos ver aqui, mano Quarta de novo, mano É, quarta é 126, mano Não vai mais Vamos ver aqui, mano Ah, o carro Já molhou, mano Porra Vamos ver de novo, mano Agora já era, mano Acabou a descidona Moscou, mano Mas acho que vai ter mais uma Se eu não me engano, mano Vamos ver quanto que vai dar, mano 6 de brindas 140 Mano Não vai dar 150, mano Mano Mas a velocidade máxima que eu peguei com ela foi 147, mano Tipo, hoje, né, mano Se eu não me engano, eu já peguei 155 com ela Só que tava com filtro Acho que foi essa, mano Mano, ó que nervosa Sete galas, mano Meu Deus, que lindo, mano Cê tá doido? Nervosa, velho Massa pra caralho, mano Ó o ronco Monstro, mano Não Cara, a hora que eu vi embalado um carro podando, cara Tive que segurar Ué Ué Que tesão a sete galas, pt Ó o cara ali na rua, pt Ah, mas sem filtro é outra vida, mano Tipo, não recomendo andar sem filtro, né, mano Mas um dia ou outro tira da sua moto pra você ver Se vai dar diferença ou não Se dá diferença, mano Deixa aí nos comentários Pra mim saber, demorou E que moto cê tem também, mano Coloca aí no comentário Mas eu percebi que ficou bem mais forte, mano Ó Nervosa, mano Massa, mano Só que eu comprei um filtro, mano Paralelo Que... Que o original é muito caro, mano E o filtro tem que trocar a cada tempo, né, mano Então... Certo é colocar o original, né Mas... Oi? Vem na BR Acho que não, pt Não sei se vai passar muito disso Pode ser que eu consiga um 152 Um... Porque eu consegui 147 Se tivesse mais uma descidinha Eu acho que eu consegui uns... Talvez beirar um 155 de novo Mas galera Esse foi o vídeozão, mano Espero muito que vocês tenham gostado De coração mesmo, mano Se quer que eu traga mais esse tipo de conteúdo, mano Deixa aí nos comentários, mano Se ideias Vídeos Se deixa seu like, não é, mano Seu like ajuda demais nós, mano Continuar postando vídeo, demorou? Mas é isso, mano Fique aí Até o próximo vídeozão E... Falou! Nossa, ficou muito nervoso, mano E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti